Uma alegria ter vocês conosco nesse programa que homenageia um momento cruzcapital da música do século XX, A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky. Nós estamos muito contentes também com os nossos músicos de hoje, o duo pianístico Patrícia Bretas e Josiane Kevorkian, e a parte de percussão, Rodrigo Forte, Leonardo Souza, Rafael Costa e Henrique Batista. O nosso programa de hoje tem uma primeira parte pequena, que são três peças de figuras também da modernidade. Uma é uma sonata do queridíssimo Francis Poulin, um compositor francês do século XX, que deixou coisas realmente deliciosas. Depois, impressões de um brasileiro, José Orlando Alves, dedicadas ao duo Bretas Kevorkian. Depois, outro, eu diria, um bombom musical, que é a Petite Suite de Debussy, para piano a quatro mãos. Então, nós fazemos um pequeno intervalo e ainda... Então, teremos A Sagração da Primavera. Mas eu queria chamar o nosso primeiro secretário, Domício Proença Filho, que quer dizer uma palavrinha sobre os músicos envolvidos no espetáculo de hoje. Eu disse que nós teremos um intervalo, mas o intervalo é só para trocar os intérpretes. Na verdade, não há intervalo nenhum. Obrigado. Boa noite a todos, amigos da música, amigos da academia. Eu não vou fazer discurso. Eu não vou falar com o primeiro secretário da academia, vou falar com o acadêmico que sou, mas vou falar sobre tudo com o Paquetaense. É muito bom. Para dar um testemunho e fazer um convite, breve e rápido. O testemunho é um reconhecimento também. O reconhecimento é o trabalho que a família Kevorker faz em Paqueta. Um trabalho pela música, para a música. Um trabalho desinteressado de total absorção, de inclusão social das crianças. Não sei se sabem, mas a família Kevorker mantém em Paqueta uma casa de artes. Uma casa de artes que se dedica basicamente à música, à arte em geral, mas à música em particular e à dança também. Mas que conseguiu um milagre de trazer as crianças da comunidade para um trabalho de inclusão social através da música, da música de boa qualidade. A tal ponto que criaram uma escola, que criaram uma orquestra de crianças, que vale a pena conhecer. Eu que não podia deixar, como acadêmico de Paqueta, morador de lá, como filho de lá, que acompanhei e acompanho o esforço, o trabalho da família Kevorker, que eu chamo Kevorkian, e acabei de saber aqui pelo nosso, pelo Luiz Paulo, que tem a batuta desses concertos da casa. José Lavrador Kevorkian e Josiane fazem um trabalho... Então, estou certo. Fazem realmente um trabalho maravilhoso. Esse é o testemunho que eu não poderia deixar de dar nesse momento em que o Du, o Bretas Kevorkian, se apresentam aqui com seus companheiros de concerto. Sob a batuta do Luiz Paulo, a operacionalização da nossa assessoria cultural e a direção executiva de Neném Krieger. Atentem para o sobrenome. E o convite, esse é o testemunho, o convite é para que visitem Paquetá, visitem a Casa de Arte, acompanhem a programação da Casa de Arte pela internet, e, nesse particular, o José Lavrador é um ótimo divulgador, está sempre presente. E visitem, acompanhem e procurem verificar o que se faz lá e desfrutar da boa música que eles conseguem levar a Paquetá quase toda semana. Visitem antes que eles retirem as charretes. Está bom? Obrigado. Obrigado. E, por falar em convite, só lembrando a vocês que no nosso próximo programa, que é o programa de junho, no dia 6 de junho, nós estamos comemorando o Ano da Alemanha no Brasil com um trio de música de câmara alemã. Então, eu vou chamar Patrícia Bretas e Josiane Kevorkiano. Muito obrigado. 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 Obrigada. 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 Bem, agora, nós estamos naquele momento misterioso que sempre precede uma audição da Sagração da Primavera, uma obra que nunca é igual a cada audição, ela é diferente. A gente já disse que é uma obra que virou uma página na história da música, na história da cultura musical, mas também era uma obra que também era uma obra que tinha um caráter premonitório, porque ela é de 1913 e, um ano depois, começou a primeira grande guerra que destruiu a civilização da Belle Époque. O Paul Valéry, que foi um grande intelectual francês, pronunciou a esse respeito uma frase famosa Nos autres civilizações nos savons desormais que nous sommes mortels. Nós, civilizações, sabemos agora que nós somos mortais. Acho que foi esse sentido de uma passagem de época, de uma entrada num mundo novo, que a sagração expressa na sua cólera, na sua força quase que primitiva. E eu, para falar um pouquinho sobre essa obra genial, queria chamar o meu querido amigo e notável musicólogo Manuel Corrêa do Lago, que, entre outras qualidades, foi... Manuel foi aluno da famosa Nádia Boulanger, que era amiga fraternal do Stravinsky, então eu diria que ele conhece o Stravinsky quase de primeira mão. Boa noite. Eu fico muito contente de estar aqui e poder falar do Sacro de Printemps e poder, enfim, apresentar essa versão para piano a quatro mãos, que, muito acertadamente, o do Bretas Kervokian soube adicionar os instrumentos de percussão, porque uma redução para piano sempre perde muito daquilo que está contido numa orquestra. Então, essa redução, aliás, essa redução para piano a quatro mãos é muito famosa, porque o Stravinsky, após compor o Sacro, fez essa redução. É conhecido a visita que Debussy fez a ele antes da premiere do Sacro para lerem juntos o Sacro. Parece que Debussy não errou um ritmo sequer do Sacro. Existem fotos que registram, por exemplo, o Ravel e Nijinsky tocando ao piano essa versão. Até, curiosamente, para se ver como era importante, na época, a questão das reduções para piano a quatro mãos, que era antes da era da reprodutibilidade. Então, as pessoas faziam muita música em casa, as pessoas liam música juntos em tertúlias ou, enfim, grupos de música. Para se ver a extensão que esse mecanismo que você tem, reduções para piano, o que representava, tanto o Paulo Clodelli quanto o Arthur Rubinstein dão o testemunho de ouvirem aqui no Rio, em 18, na casa dos Veloso Guerra, o Sacro tocado a quatro mãos, não com essa tão bem achada ideia de adicionar a percussão. Bom, falar do Sacro é interminável, o impacto do Sacro na história da música é quase incomensurável. E, realmente, a sagração faz parte daquela categoria de obras que define o perfil de uma época, do Sacro, um pouco como nas artes plásticas do século XX, as Demoiselles d'Avignon de Picasso representaram nas artes plásticas. E, se a gente fosse fazer um paralelo, nós poderíamos dizer que, no século XX, o impacto do Sacro é um pouco para o modernismo do século XX, o que foi o impacto da sinfonia heroica de Beethoven no romantismo do século XIX. Quer dizer, são duas obras que trazem à tona uma sensibilidade nova e, ao mesmo tempo, liberam forças ou revelam formas de expressão que não tinham sido suspeitadas ontem, antes. Bom, existe uma coisa associada ao Sacro, que é se falar da Revolução Stravinskiana. Revolução em vários planos, porque é a orquestração, é a forma, mas é, sobretudo, a harmonia muito dissonante e, sobretudo, a rítmica de uma criatividade extraordinária. Para dar um feeling disso, eu pediria para a gente, nos remetendo a 100 anos atrás, no Teatro de Champs-Élysées, quando essa obra foi estreada, tendo no público desde o Camille Saint-Saëns até o Claude Debussy, eu sugiro a gente ouvir os primeiros 30 segundos da Danse Sacrale, que é o último movimento do Sacro. A CIDADE NO BRASIL Vocês vão te concordar que ouvir isso em 1913 causava um impacto de um acontecimento, enfim, realmente ináudito. Os detratores do Sacro não resistiram ao trocadilho de chamar o Sacro de Printemps de Massacre de Tampon, quer dizer, o Massacre do Tímpano. Para os que foram muito impactados pelo Sacro e poucos escaparam da influência, há um bonito texto do Bandeira sobre uma volta do Vila-Lobos de Paris em 1924 em que ele diz aproximadamente o seguinte, que quem volta de Paris volta geralmente cheio de Paris, o Vila-Lobos volta, mas o Vila-Lobos não, ele chega cheio de Vila-Lobos, mas com algo perigoso. Ele teve o impacto do Sacro de Printemps, que ele diz que foi o maior impacto, a maior emoção da vida dele. Há vários testemunhos, o Florent Schmitt dizia que depois de ouvir o Sacro ele queria rasgar toda a sua obra, enfim, o Sacro é um início, é um marco realmente muito impressionante. Para ilustrar um aspecto, o ritmo que nós vamos ouvir de maneira esplêndida aqui, nós vamos ouvir daqui a pouco o início de uma cena do Sacro, que foi, o Stravinsky relata isso, foram os acordes, acordes que ele repete 72 vezes, mas variando os acentos, que ele conta ter sido o início da composição do Sacro. Quer dizer, o Sacro foi uma enorme improvisação a partir dessa, do prazer dele de repetir esses acordes. Isso mostra várias coisas. Uma é sempre a importância da improvisação junto aos grandes compositores, que geralmente sempre foram grandes improvisadores, e o Stravinsky tinha uma coisa táctil, seja com o piano, seja com o som das palavras, que acabavam tendo uma repercussão importante na maneira dele de fazer a obra. E nós vamos, o que nós vamos notar nesse trecho, como também na Don Sacral, é que não existe nessas obras do Stravinsky aquilo a que nós estamos habituados a ter uma música em três, ou quatro, ou dois tempos. quer dizer, há sempre uma mutação métrica, enfim, quase de compasso a compasso. Então, eu vou sugerir a vocês de ouvirmos o primeiro minuto da Dança dos Adolescentes, que é a segunda parte do Sacro, e que foi um pouco, digamos, o primeiro momento da composição do Sacro. A CIDADE NO BRASIL O que nós ouvimos eram as cordas tocando, digamos, um acorde em um sinato e oito trompas intervindo nos momentos dos assentos irregulares. Bom, não se pode falar do Sacre sem evocar rapidamente o que foram os balé-russos, quer dizer, todos sabemos que houve um homem genial chamado Serge de Aguilévi, que durante 20 anos conseguiu agrupar alguns dos maiores talentos do seu tempo para produzir, enfim, uma quantidade enorme de obras. Na dança, claro, Nijinsky, Massini e outros, cenários de Picasso e Matisse. Entre os compositores, Debussy, Ravel, Saty, Faya, Prokofiev e, claro, Stravinsky. Talvez o Sacre tenha sido, digamos, apesar do escândalo e das brigas, tenha sido o ponto absolutamente mais glorioso dos balé-russos, como nós vamos ouvir a seguir com o Du tocando. E eu concluiria, então, para termos um pouco a sensação da questão dessa harmonia chamada politonal e a rítmica dos travinhos, que a gente ouviu o último minuto e meio da primeira parte da Sagração. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E o ovo do rato. E 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 ovo do rato.